Olá, estamos começando mais um programa aqui da Sol e Lua para falar para vocês de Primavera Verão. Primavera Verão é essa coleção linda, alegre, florida e colorida. E não sendo diferente, as opas estão da mesma forma. As peças estão assim, muito bonitas. Já vamos começar aqui mostrando as blusas femininas. Olha essa blusa aqui que acabou de chegar. Uma peça muito bonita. Aqui nós temos mais uma blusa. O floral está muito forte para essa coleção. As peças estão bem soltas, bem amplas, no estilo mais de batinhas, batinhas mais vazia. Aqui eu tenho mais essa peça. Olha que peça linda também. E aqui eu tenho essa peça que faz um estilo mais diferenciado. E de todos os tamanhos. As nossas blusas vão até o G1, G2, G3, G4. Além de começar no PP. Então a gente atende você de todas as idades e de todos os tamanhos. Sol e Lua, coleção Primavera-Verão. Vem pra cá. Moda feminina Primavera-Verão. Nós vamos mostrar aqui algumas peças básicas que nós temos pra você fazer um look diferenciado pra essa Primavera-Verão com esse calor intenso que nós estamos vivendo aí. Aqui nós temos as polo femininas. Gente, eu tô falando de polo feminina, lacoste e dudalina. Peças assim, lindas, maravilhosas. Todas no algodão Pima. Um algodão bem levinho pra proporcionar conforto pra você. Depois aqui nós temos blusas básicas, tá? Aqui nós separamos duas. Essa aqui com um corte nadador, né? Uma blusinha básica que a gente tem aí em diversas cores, né? Pra você. Depois aqui eu tenho essa também que entra na mesma linha da blusa básica, mas só que essa já tem um detalhe diferenciado, né? Pra você que gosta de uma blusinha básica com algum detalhe. Olha que peça linda também essa. Uma peça já com um detalhe bem diferenciado. Olha que peça maravilhosa. Essas peças que eu tô mostrando pra vocês, todas elas são em malha, tá? São blusas bem leves pra essa estação Primavera-Verão. Essa peça aqui é uma peça que acabou de chegar aqui na loja. Ela é de um tecido plano e atrás ela é toda arrendada. Olha que peça lindíssima também, né? Ela vem com zíper pra você ter essa facilidade aí de vestir. Então nós temos assim, peças bem jovens. Olha essa peça, que peça linda também. Então a nossa diversidade de blusas pra essa coleção Primavera-Verão, blusas femininas de todos os tamanhos, é muito grande. Vem pra cá. Coleção feminina Primavera-Verão, Sol e Lua. Dá uma olhadinha nesse vestido, gente. Olha que peça maravilhosa. A gente acabou de receber essa coleção. Um vestido lindo, estampado, alegre. Depois, ao lado, nós temos esse macacão. Olha que macacão maravilhoso em jersey. Esse vestido lindo com caimento perfeito. Então a nossa coleção feminina tá bem bonita, bem diversificada. Vale a pena você vir conferir coleção Primavera-Verão, Sol e Lua. Primavera, verão, calor intenso. Não posso deixar de mostrar, hipótese alguma pra vocês, a nossa coleção de shorts e bermuda aqui da Sol e Lua. Dá uma olhadinha na nossa coleção de shorts jeans que acabamos de receber. Olha só esses shorts aqui, um shorts da Index, com detalhe maravilhoso, todo desfiado na barra. Aqui eu tenho mais um shorts da Index, olha que peça também maravilhosa, sofisticada. Esse aqui é um hot pant com cor bem alto, tá? Uma peça que vai te vestir super bem. Aqui eu tenho esse outro, todo trabalhado, em pérola, com bordado, olha que shorts lindo, né? Peças assim, bem diferenciadas do que você tá acostumado a ver por aí, eu tenho certeza. Aqui eu tenho um shorts mais básico, né? Em vários tamanhos, né? Esse aqui da barrinha dobrada, com puído, com detalhe bem bonito também. Aqui eu já tenho esse outro shorts, que é um shorts bem destroyer, né? Com essa lavagem bem forte, também todo desfiado na barra, com esse corte diferenciado que saiu pra essa coleção. E aqui nós começamos as bermudas. As bermudas tradicionais, clássicas, pra você que quer uma peça mais longa, né? Que vai te vestir muito bem também. Olha que peça linda, essa bermuda é uma bermuda da lado avesso. Aqui eu tenho uma bermuda da Dudalina, olha que peça linda, maravilhosa. Num bolso faca, uma peça bem discreta, que você pode agregar aí no seu dia a dia, pra você sair, pra você trabalhar, ou mesmo pra você usar esporádico. Lembrando que os shorts e as bermudas aqui da Sol e Lua começam no número 36 e vamos até o número 54, 56. Além de nós termos peças com elástico no costo também. Então vem pra cá, conferir. Coleção Feminina Primavera-Verão é aqui. Sol e Lua, dia e noite, vestindo você. Vem pra cá. Gente, queria mostrar pra vocês... A diversidade de vestidos que nós temos aqui na Sol e Lua. Olha essa peça. Que peça maravilhosa. Eu tô falando aqui de uma peça já pra uma jovem senhora, né? Pra você que precisa ir num evento. Uma peça mais diferenciada. Peça lindíssima. Aqui, depois eu tenho esse outro vestido. Olha, vamos escolher um vestido aqui. O estampado, bem diferenciado. Olha que peça também, né? Já com um detalhe embarrado. Bem diferenciado, próximo ao joelho, que tá usando muito agora. Vestido mais vazezinho. Bem diferenciado. Peças assim, no Fluitte, né? Que são tecidos mais leves. Pra essa coleção Primavera-Verão 2015. Aqui também tem um esse, olha. Um vestido todo trabalhado. Num amarelo, todo forrado. O que vai te vestir maravilhosamente bem. Olha essa peça. Que peça linda. Maravilhosa. Uma manguinha 3 quartos. Mais um tecido, uma viscose. Bem diferenciado também. Olha as costas desse vestido. Bem pra essa coleção Primavera-Verão. Uma peça bem diferenciada. Olha que vestido sofisticado, tá? Olha que peça linda. Numa banga bem diferenciada. Olha as costas desse vestido, gente. Então, a nossa coleção de vestido tá assim, deslumbrante pra essa coleção Primavera-Verão. Vale a pena você vir e conferir coleção Primavera-Verão Feminina Sol e Lua é aqui. Vem pra cá. Gente, deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que assistiram o nosso programa aí da Sol e Lua. O nosso lançamento Primavera-Verão que tá assim maravilhoso no masculino e no feminino. A Sol e Lua tem facilidade pra você comprar e pra pagar também. Diversidade de pagamentos no cartão, com crediário próprio, boleto bancário. Então, vem pra cá que você vai ser mais do que bem atendido. Sol e Lua, dia e noite vestindo você. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.